E aí galera, tá começando mais um programa D, tá na moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na CTV Santa Cecília, agora em HD também da NET. Saímos do 13 e fomos pro 513, também em HD na Vivo, na GVT e no sinal aberto no canal 52.1. Adivinha onde eu tô? Tô na loja da Jeep, lá na Constituição? Negativo, só falo depois da abertura. Rola a abertura aí! Rola a abertura Como eu falei pra vocês na cabeça do programa, eu falei, pô, estou numa loja da Jeep, a Jeep tem a loja, tem em Taubaté, tem aqui em Santos, na Viva Constituição. Não, engano seu, nós estamos no Shopping Praia Mar. E o carro veio pra onde? Pra escada rolante, né? Jeep, né? A gente vai onde ninguém nunca foi. A gente sobe pelo corrimão da escada com Jeep. Cara, que legal essa ideia. Parabéns, amei. Eu tava te esperando lá, no carro lá embaixo, no térreo, o quiosque da Jeep. Tá uma baita loja dessa aqui. Quiosque a gente já fez. E é uma coisa mais comum, né, de fazer agora. Fazer uma loja dentro do Shopping aqui em Santos. É a primeira vez. E a gente tinha que ser o primeiro, né? Então, cá estamos. Carro, confecção. E estamos acreditando de que realmente é um conceito diferente, é um conceito que a gente acredita muito. E eu acho que nessa época do ano, é uma época de Natal, todo mundo feliz, dando presente, circulação. Fechando a crise pra trás, graças a Deus. Dando a crise pra trás. E aí vamos circular, vamos consumir prazo de alimentação, vamos comprar confecção, presente de Natal. E vamos, não necessariamente comprar um carro no Shopping, mas vamos conhecer o que é um produto diferente, um automóvel dentro do Shopping. Eu acho que isso vale a pena. E você, na época que a gente tava batendo papo, na última vez que a gente gravou, antes de sair do passeio, você falou uma coisa interessante que eu não sabia. A Jeep só tem SUV, ela é especializada em SUV. É, a gente é uma marca que desde 1941, né, então a marca que tem pedigree, que tem RG, tem DNA, e o conceito da marca é realmente criar a condição pra que o cliente, pra que o usuário do automóvel, ele tem a condição de andar no asfalto e de andar no off-road, pra que ele faça uso ilimitado do automóvel. Então se ele precisa ir num local que não tem pavimentação, o carro tem a capacidade de levá-lo, né, esse é o conceito. Aliás, enquanto a gente bate papo, Adriano, põe a imagem aí do passeio, que eu enfiei o Jeep na lama, o carro que você me emprestou. 4x4, diesel, não parecia um carrinho diesel, sem barulho, sem nada. Eu escutava o ABS trabalhando na areia. O carro tem muita tecnologia embarcada, o carro tem muito sistema de segurança, sistema de condução do carro, além da capacidade do veículo diesel, do veículo 4x4, de um câmbio de nove marchas. É um carro que você não precisa se conhecer muito de off-road, de controle de tração, de qual é a configuração que você vai usar. É um carro que você deixa ele no automático, eu te diria que 90% dos caminhos ele vai vencer no automático, né. Então você não precisa ser um expert, né. O carro já faz aquilo que ele nasceu pra aquilo, né. Ele vai vencer o obstáculo. E você teve a prova de que ele faz. Tô cheio na lama, perdi minha GoPro. Não, nós dois, né. A gente lá atrás, a gente bagunçou e bagunçou. O Cris, tem que reclarar o Cris. Vem cá, vem cá. O Cris tava com o 4x2, né, que é um carro que ele também venceu fácil ali. Agora, na hora em que você realmente coloca o carro em situações extremas, é lógico que tem que fazer diferença o 4x4, tem que fazer diferença o carro diesel, né. Então, neste momento, o Cris ficou um pouquinho pra trás, mas ele foi, foi. Não é que eu fiquei pra trás, é que eu parei, porque tinha uma aposta, e eu parei pra fazer algumas imagens bacanas. Mas como esse cara aqui é um cara legal, me viu abaixado depois da aposta, tu imagina como é que ele passou. Todo mundo passou numa boa pra fazer a imagem. Ele passou pra me dar um banho. Eu acho que era um GoPro, com essa câmera normal. Aliás, nós voltamos agora, nós vamos gravar a maior feira náutica do mundo em Florida Dale. É impressionante que tem desses carrinhos na rua. Ah, tem, 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 porque é um carro, como eu te falei, ele é um carro que tem muita capacidade, é um carro que tem muita eletrônica, tem muita segurança, e que ele tem um valor, uma questão preço, que ele é barato praquilo que ele entrega. Então, é um carro que, quando você compara a concorrência, quando você compara o produto com algo, com tudo que ele tem, você percebe que ele é muito barato frente à concorrência. Ele foi um lançamento mundial, né? É, então... É, ao mesmo tempo que ele saiu aqui, ele saiu no resto do mundo também? Saiu ao mesmo tempo. Então, essa procura que você viu nos Estados Unidos, é o mesmo carro que a gente anda aqui. É o mesmo carro. Exatamente igual. Exatamente. O Copas foi lançado primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos. Primeiro ele foi lançado aqui. Verdade. Então, é um carro que ele tá à frente do seu tempo. É um carro altamente de ponta, de tecnologia, de construção, de material, de acabamento. Não deve ter citado, mas muita coisa criada nesse carro foi criada por brasileiros, e os gringos estão usando a nossa tecnologia lá fora. Você sabe eu saber falar alguma delas? Design, característica de suspensão, porque o nosso piso, infelizmente, é isso que você tá vendo aí no painel, é off-road o tempo inteiro, até na cidade. E o americano, o europeu... Em 10 dias lá, eu não passei num buraco. Então, o americano, o europeu, não tá acostumado com isso. Então, quer dizer, você faz uma suspensão que aguenta no Brasil, ela roda o mundo inteiro, cara. Então, essa tecnologia que a gente tem aqui, roda tranquilamente lá fora, numa boa. Ou seja, é a nossa tecnologia lá fora. E a fábrica mais moderna de automóveis da América Latina hoje. É a fábrica mais moderna do grupo FCA, que é Fiat Chrysler Automobili, no mundo. Eu vou te falar, eu sou neutro, eu sou chatinho pra carro. E eu, a primeira vez que eu dirigi o Compass, foi no passeio, vocês estão vendo a imagem aí, eu adorei. Não, carro. Adorei, cheguei em casa, falei pra minha mulher, meu, o carro é legal, cara. E o hotel não pode falar, muito sei se ele já botou no programa o carro dele, mas esse cara anda em trator, né? Então, não é qualquer coisa que satisfaz um cara desse. Que vai agradar um cara desse. Aliás, por falar em trator e em festa, nada a ver. Como é que foi o Cruzeiro? Ah, foi bem legal. É? Foi bem legal. Olha, eu quero... Quem não foi perder, eu tenho que esperar o próximo. É isso que eu ia falar, vamos armar, já tava alinhavando o Ricardo, a gente fazer uma coisa top ano que vem, vamos botar a banda Electra, já tava conversando. Eu tinha falado isso com você, é a sua banda que vai tocar agora. É, porque a maioria das pessoas acreditam que eram de Santos. A grande maioria. Você tinha a banda daqui, né? Então, agora podia ser, né? Agora foi muito legal, viu? Todo mundo interagindo, foi gostoso, foi um passeio que... Quem queria descansar... Desopilar. Desopilar, também. Quem queria ficar na bagunça, também. Foi muito legal. Você ficou na bagunça, ou... Ah, às vezes sim, às vezes não. Ou as duas coisas. Não, mas deu... Nossa, todo mundo se divertiu bastante. Foi bem legal. Foi bem legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigado. Top, top, pra variar. Ah, Cris, desculpa o banho de... Obrigado mais uma vez, tá em casa. Tá, né? Olha as imagens, isso aqui é uma loja no shopping, você não tá vendo errado, não. O carro subiu pela escada rolante, se liga. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. O Grupo Conexão Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 32235375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. As maquetes presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes. O mundo em miniatura. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes O cara que está mais no programa na moral do que eu mesmo. Apresenta o programa aí. Você me arrependa, cara. Grande Ricada. É, né? Cheguei. Você chegou desopilado, né? Foi bom o Cruzeiro ou não? Cara, boa noite. Mais uma vez você com a gente. Mais um projeto. Esse é o projeto do Paulo. Mas a gente está junto. Parceria Born To Be Free. Santos Harley Davidson, Egipto Colorado. Andando juntos de mãos dadas. Muito legal. Muito legal mesmo. Todo sucesso para o Paulo aqui na loja. E semana que vem nós estamos ali também com o quiosque Harley. Primeira mão. A Harley tem um quiosque exclusivo para shopping. É um projeto novo que a montadora desenvolveu. Então, além de concessionária, tem concessionária pequena de 350 metros. Tem loja de shopping, igual essa aqui. E tem quiosque para shopping. Nós vamos estar fazendo... Um design desenvolvido por eles. Pela própria montadora, pelo desenvolvimento de rede da Harley Davidson do Brasil. Eu lembro que você falou dele, está tudo... O desenho é tudo dele. Perfeito. A gente queria entrar junto com o Paulo aqui. A montadora falou... A Harley Davidson falou... Não, calma. Que vocês vão ser a primeira loja do Brasil a ter um quiosque dentro de um shopping center. Vocês não estão fracos, não, hein, cara? Cara, é que a gente... Esse cruzeiro te fez bem, né? Não, cara. É que a gente é carudo. A gente mete a cara e vamos embora. Então, vai ser o primeiro shopping do Brasil a receber um quiosque Harley. E eles também querem usar isso como laboratório. Sem dúvida. Para implantar isso em outros shoppings do Brasil. Cara, como é que foi o cruzeiro? Conta para mim. Bom, vamos lá no cruzeiro. Você entendeu para desopilar o cerebelo? Cara, o cruzeiro é muito legal. Para você ter uma ideia, nós tivemos que fazer uma contenção de 50... Não contenção de 50 pessoas, mas 50 passageiros quiseram entrar na festa. Teve um até que ofereceu dinheiro. Queria pagar para entrar. Queria pagar para entrar. Ofereceu 500 reais. Que isso. E aí o Bruno da Viva Paris foi firme, firme. Eu já tinha amolecido. Primeiro pelo pedido, depois pelos 500. Quinhentão, pô? Pô, para entrar. 150 dólares, né, cara? Mas aí o Bruno foi firme e falou, não, nós vamos prestigiar aqueles caras que compraram com a gente. Eu achei muito legal. Eu falei, cara, está na tua mão. A portaria é sua. Você faz esse controle. Ele falou, nós não podemos perder credibilidade para o próximo ano. E aí eu concordei e falei, é verdade. Quem veio com a gente desde março até novembro não pode ser tratado igual um cara que acabou de entrar no navio. Que é a caramba da nossa festa. Então, assim, foi muito legal. Estou até um pouco sem voz. Porque, bicho, vou falar para você. Trabalhei. Lógico. E se divertiu. Faz parte. Mas eu me diverti muito. Que legal. Cara, foi muito legal. Você vai ver na matéria, quando foi para o ar, que eu já conversei com o Paulo. E a gente já vai estar meio alinhavando as coisas, né? Eu conversei com você de a gente armar um cruzeiro, talvez 2018, porque não? O início de 2019, né? A virada do ano. Fazer um bem bolado com o Programa Moral, Banda Electra e fazer esse cruzeiro novamente. Bom, vamos pensar em alguma coisa assim. Eu não sei se em 2018. Até para a gente não deixar esse negócio. Porque, assim, se a gente fizer todo ano, isso foi falado lá dentro. Falar para você que já está definido. Não, não está. Mas, assim, eu acho que um ano sim, um ano não, também é legal. Porque, no primeiro momento, quando você fala do mundo Harley, fala, pô, a gente não vai andar de moto. Mas a ideia não era andar de moto. Era você poder levar você, sua esposa, seu filho, não sei o quê. Está todo mundo em um ambiente Harley, mas você pode ficar três dias. A moto ficou no estacionamento. Vamos focar aqui, ó. Família. Exatamente. Conviver junto, as famílias, cara. E isso teve demais, cara. Harley, liberdade, estilo de vida e a família estando junto. Porque, meu velho, eu vou falar um negócio assim. Vender moto é legal. Mas vender moto, onde a família assina embaixo, é bem melhor, viu? Não tenha dúvida. Me chama para a inauguração do quiosque da Harley, não esquece. Obrigado. Tá bom? Você, mais uma vez, é bem-vindo, é um grande amigo nosso. E sucesso para o Paulo, para a Jeep Colorado, que encarou uma loja no shopping, coisa inédita. Inédita. Aqui em Santos, uma loja de carro dentro do shopping. Não é dentro de um shopping de carro, é dentro do shopping, na área VIP do Shopping Pra Amar. É isso aí. Obrigado, viu, meu velho? Olha a festa, olha a loja aqui demais, muito bem feita, se liga. E aí 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 Grupo Conexão Ideal Grupo Conexão Ideal Atuando há cinco anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. O Grupo Conexão Ideal E aí E aí Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 32235375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site. AutênticaVistorias.com.br Confira nossos serviços. Autêntica Vistorias.com.br Autêntica Vistorias.com.br Autêntica Vistorias.com.br A CIDADE NO BRASIL As maquetes, presentes na história desde a antiguidade, é um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala, seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. A Madeira Mara é uma empresa que está na baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mara você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Bruno Brunfilmes Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brunfilmes A Mara é o grande música. Oờão,ез yer. Telefone 258-66633. Paul Brunfilmas